Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho aqui para o canal de crochê lindezes! No videozinho de hoje é uma ideia, gente, que eu quero estar dividindo com vocês para te ajudar a ganhar dinheiro com o material que você já tem na sua casa. Quer saber certinho qual é essa ideia, essa estratégia agora que eu vou estar usando aqui para o dia das crianças para poder te inspirar e te ajudar a ganhar dinheiro com o seu crochê? Eu te convido antes a você se inscrever nesse canal, compartilhar aí com uma amiga e também com um amigo para me motivar a estar trazendo mais videozinhos aqui para esse canal. Aí vocês vão me perguntar, Rafa, qual é essa estratégia, o que você vai usar de material que a gente tem disponível em casa, lindezes? E a cor aqui que eu estou usando, que já é de outro trabalho, onde é muito, muito tempo, é essa corzinha aqui, gente. Eu acredito que seja um chocolate. Já fiz uma pecinha, ontem aproveitei o descanso no dia de domingo, também já iniciei outra. Então, eu acredito que vai dar para fazer mais uma pecinha. Essa peça, gente, é super lucrativa, super lucrativa mesmo. Então, se você nunca fez, vou te convidar a estar fazendo essa pecinha aí, para você colocar aí na sua pronta entrega, para ver como que vai ser a saída. E isso que eu estou usando aqui, que está deixando aqui a minha pecinha bem em conta, é o barbante de número 6, que está super rendendo. E o trabalho, gente, ele cresce muito, muito rápido. Aqui também, ó, eu tenho essa linha aqui, que é a linha própria para amigurumi, só que eu estou usando só um tiquinho de nada, quase nada aqui, para fazer o focinho na minha pecinha de crochê. Então, é uma linha que eu já tenho aqui em casa, então, eu estou utilizando ela também. E aproveitando também, gente, ó, sobrinhas, apenas sobrinhas, para fazer os detalhes aqui, gente. E é uma pecinha muito econômica mesmo. Agora, eu vou te mostrar, se você tem uma sobrinha de barbante e alguns fiozinhos aqui, pode ser Anne, pode ser Charme, o que você tiver aí na sua casa, para você fazer essa pecinha de crochê. Lindas, eu estou muito, muito apaixonada pelo resultado que ficou esse ursinho. Foi uma encomenda que eu recebi aqui de última hora. Minha filha, ela estava ajudando uma amiga dela no chá revelação, ela falou assim, mãe, faz um ursinho para mim. Aí, eu comecei no sábado, falei, vou tentar fazer, porque eu fiz para o Gustavo, né? Dudu Gustavo, fiz com a linha amigurumi. Eu falei assim, eu vou tentar fazer no barbante, que eu tenho aqui, né? No caso, foi essa corzinha aqui, para poder ficar mais econômico, para mim poder vender no precinho mais em conta. Já pensando aí na estratégia do dia das crianças, no canal da Elisa, gente, ela postou um videozinho, gente, quanto bichinho lindo. Lá, ela fez com o barbante, lá, ela fez também com a linha amigurumi. Gente, eu estou muito, muito apaixonada por esse mundo aqui dos amigurumis. Eu não sei fazer perfeitamente amigurumi, gente, eu não sei fazer mesmo. Eu simplesmente me arrisco a estar fazendo, porque são pecinhas de crochê que eu vou confessar para vocês que eu fico encantada com o resultado das pecinhas feitas em amigurumi. Sem falar que dá para vender num precinho mais acessível, né? Eu estou muito, muito apaixonada. E vim dividir com vocês que, usando aqui o nosso barbante que a gente tem, dá para a gente ganhar um dinheiro em um amplo dia das crianças. Eu vou deixar para vocês aqui, na descrição, um videozinho da Elisa para você acompanhar, gente. Tem muito amigurumi lindo que a Elisa faz lá, que eu fico apaixonada por cada um. E aqui eu resolvi estar fazendo o ursinho, né? Que no caso é o menininho, que a minha filha vai dar de presente, gente. Olha que coisa mais linda. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha, os defeitinhos que tem aqui, ó. Eu não sou boa aqui nessa costurinha aqui, eu não consigo fazer conforme as videoaulas. Mas um jeitinho que eu arrumei foi fazer assim, dá super certo aqui para mim. Eu vou pesar para a gente ter uma base. Olha quanto fica pesando aqui, ó. 118 gramas já com enchimento, já com olhinho. Aqui eu coloquei o lacinho só para demonstrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui quantos eu tenho, ó. No cone dá para fazer outro sossegado. Eu vou te mostrar também, eu não sei quantos centímetros ficou. Então, com 119 fora os enchimentos. O enchimento aqui na minha região, eu encontrei por 10 reais o quilo do enchimento. Então, super compensa para poder fazer os amigurumis. E aqui eu vou tirar a medida, vou colocar daqui, ó. Da cabecinha, do comecinho, até aqui. Ó, ficou medindo daqui, aqui, 20 centímetros. Ficou medindo aqui o meu ursinho feito no barbante de número 6, gente. Olha que coisa mais linda. E eu fui fazendo ele no dia de ontem, né? Bem tranquilo. Na verdade, já tinha montado algumas peças nele. Gente do céu! Eu falei assim, meu Deus, será que vai ficar bom? Falei, meu Deus, eu não sei, né? E fui testando. Eu fiz pelo padrão do coelhinho, que eu achei a videoaula aqui no YouTube. Se vocês quiserem, eu deixo aqui para vocês a videoaula aqui na descrição. Fiz a cabecinha e o corpinho aqui pela videoaula do coelhinho. E os bracinhos e a orelhinha e o focinho pela videoaula do ursinho, dessa professora. Que ela explica muito, muito bem. E, lindez, eu vou dar uma dica para vocês que eu estou fazendo aqui, ó. Peguei um caderninho velho, ó. Gustavo até já rabiscou. E conforme a videoaula que você gostar da professora, você anota, vai anotando passo a passo. Porque, às vezes, acontece da gente estar fazendo, bichinho, a gente esquecer qual videoaula que a gente pegou. Então, anota o canal, anota cada carreira por carreira. Porque, às vezes, você vai, às vezes, viajar, né? E precisa estar levando, leva um caderninho pequenininho já com a sua anotação para você poder fazer o seu amigurumi. E, ó, gente, eu estou muito encantada com o resultado que ficou esse ursinho. Que eu fui aproveitando ontem e fui adiantando, ó. Já fiz aqui a cabecinha aqui do ursinho. Só que daí eu já não peguei o padrão do coelhinho. Eu peguei o padrão do ursinho, da professora. Aqui, o corpinho aqui eu peguei do padrão do coelhinho. Eu peguei do padrão do coelhinho. Então, o legal é que você vai adaptando aí a receitinha conforme o seu gosto, né? Então, no caso, eu vou estar usando esse padrão da cabecinha do ursinho, do corpinho do coelhinho. Aqui, o focinho eu já fiz também na linha amigurumi, que você pode usar charme, linha Anne. Você pode estar utilizando sobra que você tem disponível aí na sua casa. Aqui também já fiz as orelhinhas do ursinho. Então, daqui a pouco eu vou estar montando. No caso, vai faltar pra mim que tá fazendo aqui. Fazer os bracinhos e as perninhas aqui do ursinho pra mim montar outro ursinho, gente. Como é rapidinho e gostoso de fazer. Eu tô muito encantada. Espero que esse vídeo te anime, te incentive aí a você fazer o seu crochê. Mas, Rafa, eu nunca fiz amigurumi. Testa, testa com o barbante que você tem aí, que tá parado há bastante tempo. Rafa, eu não tenho enchimento. Às vezes, você tem uma almofada que tá ali parada também, que você nem usa mais. Usa o enchimento da sua almofada e faz esse ursinho que eu tenho certeza que você vai amar. Assim como eu. Como eu falei, eu tô aprendendo. E conforme eu vou aprendendo aqui, eu vou trazendo algumas dicas que eu tô fazendo aqui nos meus amigurumis. Lembrando que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, que eu vou tá deixando pra vocês aqui na descrição o canal da Elisa. Que lá, gente, tem muita coisa linda de amigurumi. Eu espero demais que vocês tenham gostado dessa estratégia que eu vou tá usando aqui pra poder vender bastante o meu crochê com material. Que eu já tenho parado há um bom tempo fazendo um dinheirinho extra aqui com o crochê. Muito obrigada! Se você ficou até o final aqui desse videozinho, me deixa nos comentários, ursinho. Que eu vou saber que você ficou até o final. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo! Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo!